Olá, São José dos Campos, nós somos a Construtora União e eu quero transformar os seus sonhos de morar em um condomínio, em realidade, em imóveis que você pode determinar o projeto, a escolha do terreno, de acordo com o seu gosto. E se você paga lotos com parcela que sobe em todos os meses, nós também temos uma opção para você. Vamos conhecer a satisfação dos nossos clientes ao adquirir um imóvel conosco? Nenhum tipo de problema, tudo o que a gente precisou, a equipe está de parabéns, sempre nos atendeu de prontidão. Alexandre, obrigado por realizar o nosso sonho e passar pela nossa vida marcante. Poxa, que bacana, muito feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo que você e sua esposa sejam muito felizes aqui, que Deus abençoe vocês, está aqui a chave da sua casa. Obrigado. Obrigado a você. Viu só que bacana? Nós podemos ajudar você também a ser a próxima família feliz. Tem lote? A gente quita e constrói. Não tem lote? Nós temos as melhores opções aí na sua cidade. Entre em contato já conosco ou vê no nosso escritório no endereço abaixo para você transformar o seu sonho em realidade. Construtor União, você sonha, nós realizamos.